Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é uma sugestão do nosso locutor e inscrito, Israel Aser, o dono da voz de cinema da vinheta aqui do canal. Ele pediu para que eu fizesse um vídeo sobre dublagem. Então, nesse vídeo, vou falar sobre o nascimento da dublagem no mundo e como tudo começou aqui no Brasil. Então, fica ligado aqui no canal e caso você não seja inscrito ainda, nem precisa parar o vídeo. É só subir um pouquinho a tela e clicar no botãozinho aqui à sua direita e fazer a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! O termo dublagem vem do francês dublage, que significa substituição de voz. A dublagem mais conhecida é a substituição de voz original dos filmes, séries, desenhos animados, novelas, documentários, shows, enfim. Pela voz e interpretação de um ator traduzindo o idioma original. Mas também temos a dublagem no mesmo idioma. Sim, os filmes de Hollywood e o nosso cinema também fazem uso da dublagem para melhorar o som original quando há alguma falha na captação do som direto ou nas externas, onde tem muito ruído no ambiente. Em ambos os casos, tudo é feito nos estúdios de dublagem, com vários profissionais, entre os quais os dubladores, que são aqueles que com sua voz e interpretação substituem as vozes originais por uma versão nacional. Os primeiros filmes sonoros aparecem em 1925, mas o cinema começou a dublar somente em 1927, com o filme The Jazz Singer, ou O Cantor de Jazz, dirigido por Alan Crossland, que incluía também algumas falas. Porém, o primeiro filme totalmente dublado foi Luzes de Nova York, de 1929, dirigido por Brian Foy. O som nos filmes causou uma revolução no cinema da Europa e dos Estados Unidos. As falas dos personagens, que até então eram representadas por quadros com falas escritas, que podiam ser traduzidas em todos os idiomas, enfrentaram o primeiro desafio. Como as primeiras tentativas de legendar filmes não obtiveram bons resultados, pensaram até em filmar as cenas em vários idiomas com os mesmos atores ou com outros atores de diferentes partes do mundo. Essa solução, é claro, não era nada viável economicamente. Mas em 1930, Jacob Carroll inventou um sistema de gravação que permitia sincronizar o áudio e a imagem. Era o nascimento da técnica, que seria chamada de dublagem. Esse recurso permitiu o aprimoramento da qualidade sonora dos filmes, visto que os equipamentos de filmagem eram extremamente barulhentos, o que nem sempre permitia uma boa captação de som. Foi também uma boa solução para as tomadas externas em condições adversas. E lembrando que as câmeras de cinema de película não captavam som. O primeiro filme a receber uma versão brasileira foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938, com intervenção direta da Disney. Os atores de rádio e teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro gravaram suas vozes no estúdio CineLab e o áudio em seguida foi mixado nos Estados Unidos. Essa produção marcou o início das atividades da dublagem brasileira, seguido por outras criações do mesmo estúdio, como Pinóquio, Dumbo, Bambi. Atores de rádio continuaram a ser a base da primeira geração de dubladores, como Borges de Barros e Orlando Drummond, que seguiria a nativa até a década de 2010. E chegou a entrar no livro Guinness Book, o livro dos recordes, para dublar o personagem Scooby-Doo por mais de 35 anos. E quem não ama esse personagem e o mito que dá a voz para ele aqui no Brasil? Scooby-Doo, falsicha, olha eu aí. Durante as próximas décadas, as técnicas de dublagem passaram a ser utilizadas principalmente nos filmes brasileiros, para corrigir a precariedade do equipamento de som disponível nas produções da década de 40 e 50, com uma trilha sonora gravada após as filmagens. Até o fim da década de 1950, boa parte dos filmes, seriados e desenhos animados e exibidos pela TV no Brasil eram exibidos na versão original e com legendas em português. Mas em 1962, um decreto do presidente Jânio Quadros determinou que todas as produções estrangeiras e exibidas pela televisão fossem dubladas. Essa medida impulsionou o crescimento da dublagem no Brasil e fez com que surgissem vários estúdios de dublagem desde então. Aí entra o empresário Herbert Richards, amigo de Walt Disney, que sempre visitava seus estúdios em Hollywood e lá conheceu as técnicas de dublagem, que passou a tentar replicar com seu estúdio fundado nos anos 50, no Rio de Janeiro, e fechado após a morte de Richards em 2009, e que chegou a ter 80% do mercado nacional de dublagem. E quem não se lembra de ouvir na sessão da tarde versão brasileira Herbert Richards? Versão brasileira Herbert Richards Como a televisão brasileira foi fundada em São Paulo, a cidade também teve de criar suas empresas de dublagem, começando pela GravaSom, responsável pelas vozes do primeiro programa dublado exibido no Brasil, Ford na TV, no original The Ford Television Theater. Depois, chegaram a BKS e a Álamo, em São Paulo e no Rio. A TV também trouxe atores como Ida Gomes, Lima Duarte, Older Casarré e Roberto Barreiros para fazer os trabalhos de dublagem. E você deve estar se perguntando, tá Marcelo, mas como é que se faz uma dublagem? Afinal, todo mundo fica lendo lá o texto na gravação? Então eu respondo, pessoal. Inicialmente, todo o elenco de dublagem de um filme gravavam juntos sim, pois só havia um canal de áudio disponível para as gravações das vozes. Mas atualmente, os dubladores atuam separadamente, cada um com seu tempo, reerrou, faz de novo, e os programas de mixagem, como o Pro Tools, unem tudo depois. Ah, está atrasado, porque ele está carregando todas as malas. Ah, eu trouxe muitas malas, porque as minhas tizas... Bebeu, bebeu, bebeu. No século XXI, a TV a cabo permitiu uma alta de conteúdo para os estúdios, em especial porque os espectadores preferiam ver tudo dublado. Somado ao conteúdo dos sites de streaming, os estúdios de dublagem começaram a surgir fora do Eixo Rio-São Paulo, com trabalhos sendo designados para Dubbing Company de Campinas, Docks Away e Escriptos de Belo Horizonte, dublagem de Curitiba, e os estúdios Kiko Ferraza, aqui em Porto Alegre. Entre os dubladores mais famosos e queridos, vou mostrar dez deles. Começando pela décima posição, Marisa Leal. Sua voz marcou por personagens da Sessão da Tarde, como o Tula do Caçamento Grego, Ellie Mills de Karate Kid, A Hora da Verdade, Willie Scott de Indiana Jones e o Templo da Perdição, nas animações como Ariel de A Princesa Sereia, a Patassaura de Em Busca do Vale Encantado, Bismuto de Steven Universe, e séries clássicas como Brenda de Barrados no Baile, a Caçulinha Dottie dos Animaniacs, e claro, o Baby da Família Dinossauro. Além disso, dublou personagens de novelas, como Soraya Montenegro, de Maria do Bairro. Na posição 9, temos Marta Volpani. Foi atriz de novelas como Espantalho da Record TV, O Profeta da Tupi, Solar Paraíso do SBT, na época era TVS, Cavalo Amarelo na Band, entre outros trabalhos. Ela dublou muitos filmes clássicos, mas seus papéis mais marcantes vão ser sempre os de Dona Florinda e a Pops do Chaves. Você já esteve alguma vez na praia? Sim, nas médias fomos ao hotel Três Minos. E da próxima vez que quiser andar de triciclo, vai usar a cadeira de rodas da sua avó. No oitavo lugar, José Santracruz, famoso por seus trabalhos como ator, nos programas de TV Balança Mais Não Cai, ele também fez programas de rádio e migrou para a TV, para os humorísticos A Praça É Nossa do SBT e o Zorra Total da Globo. A voz desse dublador deu vida a vilões como o Megatron de Transformers e o Magneto de X-Men. Também dublou o Hagrid de Harry Potter e o Dino da Família Dinossauro. Franinha, querida, o que é que eu disse? Funcionou direitinho. Larguei o pássaro falso, peguei o nosso orgulho. Onde está a Charlene? Ela está bem? Ela está pegando as coisas dela. Como eu disse, esses estrangeiros não sabem de nada. No sétimo lugar, Cecília Lemes. Ela já foi a Barbie em Barbie, a estrela do Rock, a Gracie Adler da série de TV Will e Gracie, Sidney Prescott na primeira dublagem de Pânico e Nancy Thompson na primeira dublagem de A Hora do Pesadelo, ambos do Mestre Wes Craven. Fez também a Senhora Briefs em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, a Tiffany da noiva de Chuck, a Andrea nas três primeiras temporadas de The Walking Dead e em inúmeros filmes. Mas a dublagem mais famosa é a querida Chiquinha do Chaves, onde foi a segunda a interpretar a personagem e foi a que mais marcou. Obrigada, querido público. Para mim é um grande orgulho apresentar-lhes o seguinte número do festival, chamado O Mundo da Magia. E com vocês, a grande mágica. Não, com vocês, o grande mágico Kikus, Kikus, Maga Kikus. Tadadadá, tadadá. No sexto lugar, temos o Orlando Drummond. Orlando iniciou sua carreira em 1942 como contra-regra e com o auxílio de Paulo Gracindo começou a atuar como dublador após ele perceber o potencial do Orlando. Posteriormente, atuou em filmes como O Rei do Movimento, dirigido por Vitor Lima e Hélio Barroso Neto em 1954 e Angu de Caroço de Eurides Ramos em 1955 até chegar à carreira de dublador, a qual exerce desde o início dos anos 50. Ele teve que interromper o trabalho como dourador em junho de 2015 após sofrer um acidente. É possível reconhecê-lo como seu peru, da escolinha do professor Raimundo, mas Orlando também é dublador de mão cheia. As vozes do marinheiro Popeye, do cachorro Scooby-Doo e do vilão Vingador de Caverna do Dragão que o digam, né, pessoal? Ah, salsichas, sapos! Sapos? Que diabos de sapo é esse, rapaz? Não, salsicha, ratos! Ratos? Eu não tô vendo rato nenhum aqui, meu filho. Muitos ratos, salsichas... Ratos? Eu, hein? Eu acho que o Scooby tá meio piruto. Aham, é, e ratos? Aham! No quinto lugar, temos Valdir Santana. Valdir começou a carreira em São Paulo, em 1956, como locutor e diz que jovem na Rádio Excélsior. Depois, como ator, participando das novelas da Globo Água Viva, Guerra dos Sexos, O Salvador da Pátria, Rock Santeiro, entre outras. Outra voz inesquecível. Como o dublador, fez sucesso dublando Eddie Murphy, em Trocando as Bolas, Um Tira da Pesada 2, a versão da VT e Rio, Um Príncipe em Nova Iorque, Os Donos da Noite, 48 Horas Parte 2 e a primeira dublagem de Até que a Fuga nos separe, além do Patolino, pela Cine Castro. E falando em desenho animado, seu talento na dublagem criou a identidade brasileira do Homer de Os Simpsons nas oito primeiras temporadas e da décima quinta até a décima oitava. Hum, quando fala desse jeito até parece engraçadinho. Mas esse é o tipo de boçal que está na sua frente e eu juro continuar a dedicar cada minuto livre que eu tenha numa cruzada pela segurança. É claro que eu teria muitos minutos livres se o senhor me desse o emprego. Em quarto lugar, Claudio Galvão. Galvão é um ator, cantor lírico, bailarino clássico, dublador, imitador e diretor teatral. Também é responsável pelo espaço Galvão Studios. É conhecido como Rei da Disney em Terras Brasileiras, pois dublou vários personagens em inúmeros filmes do estúdio, como Aliens de Toy Story 3 e 4, o Carro Yeti de Carros, Crush de Procurando Nemo e da sequência Procurando Dory, Ursinho Poo em As Aventuras do Ursinho Poo, entre muitos outros. Mas ficou principalmente conhecido pela voz inesquecível do Pato Donald. O terceiro lugar vai para Marcelo Gastaldi, Meu xará Marcelo Gastaldi era diretor de dublagem e dublador da Maga Produções Artísticas, uma espécie de sub-empresa do Grupo Silvio Santos, através da qual a TVS, que é o atual SBT, realizava as dublagens de filmes, desenhos e animações e séries, a serem exibidos pelo canal nas décadas de 80 e 90. Como a Thor participou de três seriados de TV nos anos 60 e 70, dentre eles Regina e o Dragão de Ouro, nas novelas Eu Amo Esse Homem, em 1964, da TV paulista, Turbilhão, na Rede Record, Chan, a Grande Sacada, na Rede Tupi, e Sombras do Passado, em 1983, produzida pelo SBT. Gastaldi ainda produziu e atuou em um seriado inspirado em Chaves, junto com outros dubladores da série, chamado Feroz e Mau Mau, onde interpretava o personagem Mau Mau. Feroz e Mau Mau, um produto mágico. Ele fez uma série de trabalhos marcantes, mas será sempre lembrado como a voz brasileira do Chaves e do Chapolin. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído, e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído, e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves, muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido, Em segundo lugar, temos Manuel Garcia Jr., uma das vozes mais célebres do Brasil, sem dúvida nenhuma. Garcia é filho dos também dubladores Garcia Neto e Dolores Machado, e começou na dublagem aos 10 anos de idade, na BKS, substituindo Olney Casarré, no personagem Pica-Pau. Como diretor de dublagem, foi responsável pelos filmes Peter Pan, De Volta à Terra do Nunca, Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, todos do estúdio Disney, além de ter sido o tradutor. Nos anos 80, Garcia Jr. era um dos dubladores mais escalados da Herbert Richards. Ele ocupou o cargo de diretor de criação da Disney Charity Voices International Inc., por 17 anos, de 94 a 2011. Tornou-se conhecido por ter dublado He-Man, Pica-Pau, Pato Donald, o Simba adulto em Rei Leão. Foi a voz do MacGyver em Profissão Perigo, o do Capitão Kirk na segunda dublagem da série clássica de Star Trek. Fez também gênio na série animada Os Smurfs, o espião James Bond em Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Han Solo em Star Wars e fez muitos outros filmes famosos. É também renomado por ser a principal voz do ator austríaco Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil, mas dublou também Robin Williams, Harrison Ford, Kevin Costner, Dezel Washington, Nicolas Cage, John Malkovich, Van Damme, Tom Hanks e uma infinidade de grandes astros de Hollywood. Serve. Quero suas roupas, suas botas e a motocicleta. Esqueceu de pedir, por favor. Ocupando o pódio de primeiro lugar, temos Guilherme Briggs. Em 1991, começou a sua carreira como dublador na VTI Rio e, posteriormente, passou a dublar também em outros estúdios. E seu primeiro personagem fixo foi o Worf, da série Jornada nas Estrelas, a nova geração. Em desenho animado, seu primeiro personagem foi Ick, de Ick the Cat. Em 1994, começou a trabalhar na Everett Richards, levado por Lando Drummond, com quem trabalhava na VTI Rio. E no mesmo ano, se tornou o locutor da Cartoon Network Brasil. E, mais tarde, fez locuções para Som Livre e para Rede Globo também. Com a morte do dublador Alexandre Lipiani, em 1997, Guilherme Briggs o substituiu como dublador de Clark Kent em Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman, e em outras produções com personagem. Também trabalhou na série infantil Teletubbies como narrador. Em 2003, passou a ser diretor da The Art, onde dirigiu as dublagens de Watchmen, Avatar e outros. Um dos seus principais trabalhos foi na série Friends, dublando Ross Geller durante a primeira e a terceira temporada e, posteriormente, a décima. Entre os personagens, já dublou Frickazoid, Buzz Lightyear, Superman, Mee Too do Pokémon, Cosmo de Os Padrinhos Mágicos, Optimus Prime de Transformers e Samurai Jack. Os principais atores que Briggs dubla são Denzel Washington, Brandon Frazier, Owen Wilson, Zachary Quinto, David Schwimmer, Dwayne Johnson, Seth Rodin e Julian McKinnon. Agora observe sua última linha de defesa ser estraçalhada perante seus olhos. Esfinge, Teletubbies! A primeira vez que eu vi um vampiro, eu tinha 18 anos. Eu tava em casa com minha irmã. Eu ouvi um barulho de vidro no quarto dela. Aí eu peguei a arma do meu pai e entrei. Parti pra cima do cara, mas... Eu só quero conversar. Ah, sei lá, a gente se conhecer melhor. Que tal? A gente pode sair pra onde... Finalizar a direita é bom que indireita. Finalizar a esquerda não resulta em nenhuma perda. Já a direita as coisas não se ajeitam. Irônico, né? Nós dois estamos aqui e eu tô com a sua faca. Você vai morrer. Poder, carinho! Eu agora sou... E você deve estar pensando Puxa, Marcelo! Você esqueceu de tanta gente! Alexandre Moreno, Flávia Sede, Wendel Bezerra, Selma Lopes. Palma, palma, palma! Não priemos cânico que meus movimentos são friamente calculados. Quando esse vídeo bater as 500 visualizações, eu faço a segunda parte. Combinado? E um canal de cinema não poderia esquecer a voz do cinema. Sim, do saudoso Jorge Ramos, mais conhecido como a voz que dava vida aos trailers dos filmes. Alguém especial está chegando na cidade e não é Papai Noel. Jorge Ramos começou a carreira no teatro aos 16 anos, em 1957. Na TV começou entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60 na TV Jornal do Comércio em Recife, participando de teleteatros que eram apresentados ao vivo. Em 63, iniciou a carreira de locutor na Rádio de Recife. Como dublador, começou por volta de 66 e trabalhou na AIC, Cinecastro, Herbert Richards e CineLab entre as suas idas e vindas para São Paulo e Rio. Em 68, Jorge saiu da Herbert Richards após a greve da dublagem que aconteceu em todo o Brasil e nunca mais voltou, passando a dublar mais em outros estúdios. Entre as casas que Jorge mais trabalhou estavam também a Rio Som, TV Cine Som, na dublação Guanabara, Peri Filmes, na Cine Vídeo, VT Rio, Delarte e Van Maher. Entre outras, no início dos anos 2000 criou uma empresa, Som de Vera Cruz, na qual foi vendida em 2014. Jorge também era escritor e diretor de peças de teatro e foi o fundador de um projeto chamado Gargarulho, que também é aberto para todos os tipos de artes cênicas, para ensinar e profissionalizar quem tem interesse nisso. Esse instituto se localiza no interior do Rio de Janeiro. Sua voz ficou muito marcada nas narrações feitas para o cinema anunciando os filmes de estreia, na qual ele narrou desde o final dos anos 70 até o início de 2014, com a famosa frase Breve nos cinemas. No início, quando eu comecei a fazer o estrelhas, eles ainda não tinham a data precisa do lançamento. Então, eles diziam num cinema perto de você. aí depois não, depois eles passaram a precisar mais das datas. Hoje, nos cinemas. Jorge Ramos tinha uma voz muito conhecida, tanto nas narrações, quanto nos filmes e desenhos. Com isso, marcou décadas e gerações com sua voz sempre forte e memorável. Paciente renal crônico e hipertenso, Jorge havia sido diagnosticado com câncer e lutava contra a doença. Ele estava internado aqui no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre e faleceu em 2014 depois de um quadro grave de pneumonia. Eu tenho entusiasmo, eu tenho sonhos, eu tenho uma uma fome e uma sede de trabalho muito grande. E, ao mesmo tempo, eu eu mal consigo andar. E, em nossa memória, sua voz ficará gravada para sempre. Do ponto de vista físico, eu me sinto envelhecer muito. E, do ponto de vista mental, eu ainda me sinto muito jovem. Finalmente, um filme para crianças que não é apenas um filme infantil. Maria da Graça, essa floresta é habitada por seres encantados. Chucha e Sérgio Malandro em Lua de Cristal. Faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal nova de paixão faz a minha vida cheia de emoção. Uma distribuição Art Filmes. Columbia 3 Star Filmes. Lançamento Nacional 21 de junho E que tal uma parte 2? Quando esse vídeo chegar a 500 visualizações, eu vou fazer a parte 2 com nomes que eu não citei aqui ainda. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica, curta, compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita e aqui tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!